Os astros que dão uma nova cara à música popular brasileira. Eles têm um estilo suave, relaxante e só falam de coisas boas. Não é à toa que o novo estilo ganhou o apelido de MPB Fofa. Vozes suaves. Letras e arranjos delicados. Que falam de amor, paz e um mundo melhor. Essas são algumas das marcas de um novo grupo de artistas na MPB. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Folk MPB, pop rural, MPB fofa. Tantos nomes para um movimento que, mesmo em meio ao sucesso do sertanejo e do funk, só cresce. Tem essa alma jovem de ter muitas influências, influências diferentes. Então, por isso, eu acho que é adequado a gente chamar de MPB. Talvez pode ser MPB fofo, porque, de fato, fofo é uma característica que elas têm em comum. Um tipo de música que você consegue relaxar mais, né? São umas músicas bastante reflexivas, né? Que dá para você escutar com a família, em todo lugar. Um dos pioneiros dessa nova geração é o cantor Tiago York. Em 2008, ele começou a compor e cantar em inglês. Em 2013, lançou seu primeiro trabalho totalmente em português. O estilo suave estourou no Brasil e no mundo. Em 2018, Tiago ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum em Língua Portuguesa, com o disco Troco Likes. Hoje, com 32 anos, o cantor anda distante dos holofotes. Deixou a carreira de lado e não deu muitas pistas do paradeiro. Estaria vivendo fora do Brasil. Mesmo assim, se tornou referência e trouxe com ele outros jovens artistas, como as cantoras do Tocantins, Ana Caetano e Vitória Falcão. Duo mais conhecido pelo nome artístico Ana Vitória. Ana largou a faculdade de Medicina para viver de música. Vitória cursava direito quando resolveu seguir a carreira artística. Hoje, a divisão de tarefas do Duo é bem definida. A gente, como é muito amiga, a gente divide muito pensamentos iguais, sabe? Então, eu acho que acaba sendo uma conversa. Eu acabo só assinando embaixo também. As duas têm apenas 23 anos e já ajudaram a criar um novo subgênero musical, apelidado de pop rural. Pop rural foi pela necessidade de se dar um nome para o som que a gente fazia. Porque, na verdade, é uma mistura de tanta coisa que chegou para a gente desde sempre. Felipe Simas é o empresário de Ana Vitória e de Tiago York. Segundo ele, a inspiração veio do jeitinho das meninas. Surgiu dessa ideia, assim, delas virem do interior e terem uma coisa muito urbana ao mesmo tempo. Porque elas são de uma cidade do interior do Tocantins, cresceram lá, mas cresceram ao mesmo tempo na internet, com muitas referências do pop, de música urbana. E não só brasileiro, mas mundial. O álbum de estreia, lançado há dois anos, foi o sexto mais ouvido no Brasil em 2017 e vendeu mais de 80 mil cópias. Além disso, também conquistou um Grammy Latino no ano passado. Foi na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, com Trevo, em parceria com o padrinho Tiago York. O maior sucesso, Fica, tem a participação da dupla sertaneja Matheus e Cauã e rendeu um clipe com mais de 100 milhões de visualizações na internet. A gente cresceu escutando todo tipo de som. O sertanejo, o funk que tu não gosta tanto, sei lá, tudo. E aí isso tudo fez uma combustão aqui dentro e aí veio desse jeito pela gente. Hoje meio que todo mundo faz tudo, sabe? Faz o que quer, tipo, a gente mesmo de querer passear por vários lugares. A nossa geração mesmo, tipo assim, antes eu acho que a galera meio que procurava muito um segmento musical pra se ter porque era uma parada que se identificava de estilo. Sei lá, eu sou punk, eu escuto punk, eu me visto como um punk, eu penso como um punk. Hoje em dia não tem muito isso. Agora, a dupla Ana Vitória acaba de lançar um novo disco, que elas garantem é ainda mais eclético. Mas o tema principal das letras continua sendo o mesmo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. E aí? A gente tem que ir. 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 A gente tem que ir.